Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui ajudar vocês na hora de se vestir nessa estação aí, meio estação, meio frio Sai de casa e quando chega na rua tá frio, sai de casa tá calor, chega na rua tá frio e ao contrário Pra não passar frio tem alguns truquezinhos aí, algumas coisas que eu acho que ajudam a complementar o look básico E aí o look básico que eu escolhi foi uma camisa t-shirt branca com uma calça jeans Eu acho que é um dos looks mais básicos que tem, mais neutro também, que eu acho que a maioria de vocês aí devem ter no armário E eu escolhi algumas coisinhas aí que é super fácil de achar e eu tenho certeza que a maioria de vocês também tem Pra poder ajudar a complementar o look, a deixar o look muito mais bonito e muito mais estiloso também Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você é novo aqui no canal não esquece de se inscrever E também já deixa o seu like pra mim se você já gostou da ideia desse vídeo que é super importante e vamos começar A primeira coisa que eu escolhi mostrar pra vocês foi o lencinho, eu já apareci com esse lencinho aqui diversas vezes E também lá no Instagram, mas ele é assim, aquela coisa que você coloca quando você não sabe o que colocar no look Pra ele ficar um pouquinho mais estiloso, é esse lencinho E eu acho que ele custou cerca de 30 e poucos reais e eu uso ele em muitos casos, gente Assim, com cinza, preto e branco é certeza que vai dar certo Então eu acho que é uma coisa aí bem outono, bem inverno Mas eu já usei no verão e eu acredito que você consiga usar no verão também Porque ele é fininho, sabe? Dá um toquezinho especial no look, deixa o look com uma cara assim mais de despojada A segunda coisa que eu escolhi foi um cachecol grandão Esse é meu truque pros dias frios que eu não tenho nenhuma paciência de pensar no que vestir, no que look eu quero colocar Eu boto o look básico por baixo e jogo um cachecol por cima, fica super bonito Fica super estiloso e é uma das últimas tendências também lá de fora Que eu tenho certeza que é super fácil de encontrar, gente É só um cachecol grandão, colocou ele ao redor do pescoço, tá pronto O look tá maravilhoso e você tá pronta pra sair de um jeito confortável, sem passar por frio E também mega estiloso A terceira coisa que eu escolhi foi um cardigan Cardigan sempre volta no inverno e esse inverno aí tá vindo com tudo Esse cardigan que eu escolhi pra vocês ele tem uns babados na frente e dá uma super diferença também no look Mas o cardigan é ótimo, um pra quem gosta de esconder a silhueta, disfarçar a silhueta Ajuda muito e dá uma diminuída mesmo E a outra ajuda a se livrar do frio E a terceira você fica muito mais estilosa porque a última tendência também tá todo mundo usando Preto é básico, básico com básico com básico eu amo E sempre faz um look muito bonito A quarta dica é dobrar a barra da calça Parece muita bobeira, mas é um truque que super funciona e deixa o look mais estiloso Experimenta, faz em casa, bota um look básico, dobra a barra da calça e coloca qualquer sapato Vai ficar maravilhoso, fica muito mais bonito Dá um toquezinho assim de estilo Esse é um passo muito legal que eu faço quase todos os dias E a quinta dica é com a calça dobrada ou sem a calça dobrada, colocar uma bota Principalmente nessa época assim, eu acho que a bota vem, dá um up assim no look né Às vezes você tá com uma rasteirinha, com uma sapatilha Quando você coloca a bota já muda o look Eu não dispenso a bota E eu já tenho um vídeo aqui falando das minhas botas preferidas Fazendo a merchan, se quiser vai lá e assistir que é muito legal E eu acho que dá pra inspirar vocês aí também Na hora de comprar uma bota pra montar o look Então é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quiser mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo Até lá